Empresa no vermelho? E agora? Sua empresa está fundada em dívidas e você não faz ideia de como reverter essa situação? Meu nome é Roseli Rodrigues, eu sou mentora de empresário. Seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora. Toda segunda e quarta tem vídeo novo no canal. A gestão financeira é um dos principais desafios dos empreendedores. Porque se não for feita com a dedicação e as ferramentas necessárias, uma hora ou outra o endividamento vai bater na porta. E uma empresa endividada não resiste por muito tempo no mercado. É quase como aquele artista circense que precisa manter vários pratos no ar sem deixar cair. Fluxo de caixa, capital de giro, contas a pagar, precificação, fornecedores, folha de pagamento e, em alguns casos, parcelas de financiamento. Para todas as empresas, mas principalmente para os micro e pequenos negócios, o desequilíbrio de qualquer uma dessas funções pode custar caro. E até mesmo causar dívidas altas e um dano irreversível à empresa. Se você está passando por isso hoje, fique atento ao passo a passo que eu vou te dizer a seguir. Ele vai te ajudar a superar essa fase. Primeiro, acompanhe o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é basicamente um histórico de entradas e saídas de recursos da sua empresa. O seu monitoramento, portanto, serve como um bom termômetro do destino dos seus rendimentos e também das despesas fixas e variáveis que somam-se no dia a dia. E o que acontece quando o empreendedor para de prestar atenção a isso? Ele pode investir além do que deveria ou poderia, passa a perder o prazo de compromissos financeiros, acumula dívidas e corre um risco maior de abrir falência. Mas ao monitorar o que está acontecendo financeiramente na rotina da sua organização, é possível verificar quais foram e para onde foram as entradas e saídas de recursos financeiros. Saber quais são os valores necessários e disponíveis para eventuais gastos. Identificar as métricas que podem fornecer novos insights e o rápido diagnóstico de carências e gargalos. Avaliar a presença e o valor de dívidas da sua empresa. O estoque disponível, como salvar uma empresa endividada, passa diretamente pelo cuidado e atenção dedicados ao fluxo de caixa. Segundo, faça a renegociação de dívidas. É do interesse das instituições financeiras que as dívidas sejam quitadas o mais rápido possível. Afinal, elas causam também buracos nas projeções de rendimentos delas. Por isso, aborde credores para renegociar a sua dívida. Apenas tenha em mente primeiramente qual é a gravidade e como elas afetam atualmente a sua renda. Com base nesses valores, é possível abordar a instituição com uma proposta que não vai afetar você negativamente dentro desse novo acordo e vai garantir que o credor receba o valor devido. Lembre-se então de atuar de acordo com as melhores condições de pagamentos para suas necessidades. A questão aqui não está em negligenciar ou fugir do pagamento em si, mas de adequá-lo à sua realidade financeira e dar o primeiro passo para salvar uma empresa endividada. Terceiro passo, reduza gastos e aumente as vendas. A primeira coisa a fazer quando a empresa está endividada é um pente fino nas contas da empresa. Lixe tudo o que está devendo e para quem. Depois, avalie bem o quanto poderá pagar por mês para quitar a dívida. A partir daí, parta para a negociação com os credores. Aproveite este momento para entender o que levou ao endividamento de sua empresa, de forma a evitar os mesmos erros. Esta também é a hora de avaliar o que pode ser enxugado em seus custos e que não afetem a operação. Outra estratégia seria levantar o estoque e avaliar o que pode ser liquidado ou promovido para levantar um dinheiro e ajudar no pagamento das dívidas. Até aqui eu já te mostrei três passos para você quitar as dívidas da sua empresa, mas a última é a principal e é a que você mais precisa ficar atento. Mas antes de eu te contar, se inscreva no canal e compartilhe o link desse vídeo com as pessoas que vão te agradecer depois de ter visto esse conteúdo. Quarto, agora vamos para o principal ponto. Faça empréstimos, mas com consciência. É estranho pensar em fazer um novo empréstimo quando o gargalo inicial é não ter dinheiro sobrando para quitar as outras dívidas. A sensação é de estar trocando 6 por 6,12, mas não é bem assim. Hoje em dia existem linhas de créditos especiais para micro e pequenas empresas, com juros baixos e parcelas adequadas. Também pode ser interessante negociar os pagamentos integrais e à vista. Dessa forma, você concentra várias dívidas em uma só. Com o concessor do crédito, facilitando a administração. Mas cuidado, avalie muito criteriosamente as taxas de juros e condições de prazo de pagamento para não acumular mais uma dívida ou causar um efeito bola de neve. Busque linhas de crédito mais baratas, como aquelas que aceitam bens quitados como garantia. As parcelas devem ter um valor compatível com a capacidade da empresa. Se for adquirir o crédito com o banco, talvez você consiga um tempo de carência para começar a pagar. Já destacamos a relevância disso, mas vale reforçar. As métricas e indicadores permitem que você não tenha surpresas, principalmente as desagradáveis, ao lidar com as suas finanças. Saiba antecipadamente quais são os objetivos da organização e também os desafios e riscos enfrentados. Para cada um deles, existem métricas que ajudam no monitoramento e facilitam a tomada de decisão. Assim, caso surja qualquer imprevisto, sua equipe já tem um ou mais planos de ação para reverter a situação negativa. E ajuda também a identificar os erros cometidos e a origem das dívidas. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a saber qual a direção seguir com as finanças da sua empresa. O sucesso que você quer no futuro, começa hoje. Fica com Deus e até o próximo vídeo.